aqui do município de Piuí e ele está aqui hoje para trazer muitas informações, né Paulo? Exatamente, boa tarde Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer ter recebê-lo aqui nos nossos estudos. Boa tarde Paulo, boa tarde Edgar, boa tarde aos ouvintes do Jornal do Meio Dia, eu que agradeço o convite de vocês aí. Thiago, conta pra gente aí, está chegando o terceiro Arraiá da Cultura, né? Será na noite do dia 24 de junho, dia de São João, como que vai ser e quais as novidades para esse ano de 2023? Isso mesmo, nós preparamos aí a terceira edição já, a primeira edição foi em formato de live por conta da pandemia, mas envolvemos várias crianças que a gente atende lá, que fizeram danças, teve cantor sertanejo, a segunda edição foi o ano passado que a gente trouxe os cantores Luiz Neto e Gustavo, Quadrilha, Casamento Caipira, e esse ano a gente está fazendo então a nossa terceira edição, dia de São João, dia 24 de junho, sem ser sábado agora, sábado que vem, a partir das 20 horas lá na Praça Doutora Virim de Queiroz, vai ter Casamento Caipira, vai ter dança, vai ter barraquinhas, comidas típicas, quentão, show com o cantor piuiense Gabriel Ferrari e banda que está fazendo sucesso aí na nossa região, então a gente preparou essa festa junina aí com muito carinho para que toda a nossa população venha participar, a família piuiense aí, venha confraternizar com a gente lá na praça semana que vem. Que bacana, muito legal. Tiago, fala para nós, além da questão cultural, tem uma questão aí da parte social também? Sim, sim Edgar, todos os nossos eventos a gente leva esse lado social, que é muito bacana, né, junto com a cultura a gente traz as entidades, né, as nossas OSCs, né, as organizações da sociedade civil aqui do município de Piuí, e a gente dá a praça de alimentação para elas, então, na nossa festa junina do dia 24, semana que vem, a praça de alimentação, as barraquinhas que vão estar ali dentro do evento, elas que são, a gente vai disponibilizar elas para as entidades aqui de Piuí, e 100% do que for arrecadado ali, que for vendido, será destinado para as entidades de Piuí, e os ambulantes também, né, aqui em Piuí a gente tem vendedores ambulantes que fazem parte dos nossos eventos, e a gente também destina um espaço no evento para que os vendedores ambulantes, um espaço gratuito, Edgar, de forma gratuita, para que os vendedores ambulantes possam vender os seus gêneros alimentícios também durante o evento, né, que é uma grana extra que circula ali, tanto para as entidades quanto para os ambulantes. Muito interessante isso, porque além das pessoas se divertirem, né, manter a tradição cultural da festa junina, vocês têm essa preocupação também com as entidades aqui de Piuí, e com essas pessoas, né, autônomos que têm o seu serviço de lanche, né, qualquer tipo de serviço ali, tem essa questão também de poder movimentar mais a economia, e gerar negócios, né, Tiago? O recurso fica na cidade, né, porque o dinheiro que todas as pessoas que estiverem, e graças a Deus eu quero até usar esse espaço para agradecer a população de Piuí, Edgar, porque, assim, os nossos eventos, graças a Deus, assim, tem um grande número de público, né, no último evento que a gente fez, que foram dois dias, o gospel com o Regis Danese e a festa do trabalhador com o Vitor Universal, passaram-se ali na praça aproximadamente 15 mil pessoas nos dois dias. Então, assim, o grande volume de público, a população de Piuí compra a nossa ideia, e vai no nosso evento, então eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo aqui agora, e façam o convite, vão lá na praça, porque o que vocês gastarem lá, vocês vão estar ajudando as entidades e ajudando os vendedores ambulantes aí do nosso município, e o vendedor ambulante que quiser montar o seu espaço lá, colocar a sua barraquinha, entre em contato com a gente lá na Casa da Cultura, que o espaço é gratuito, porém o espaço é limitado, né, a gente delimita ali um espaço na praça, para que todos os ambulantes possam estar ali vendendo seus produtos, e a única coisa que a gente faz, né, ele é gratuito, mas a gente faz a inspeção da vigilância sanitária, que faz a inspeção de todas as barraquinhas lá. Sem dúvida, então dia 24. Dia 24, dia de São João, aguardamos todos vocês aí na nossa festa junina oficial do município, que é o terceiro Arraiá da Cultura. Meio dia e treze, Paulo, aproveitando a oportunidade, vamos conversar com o Tiago sobre a lei Paulo Gustavo. Sim, a lei Paulo Gustavo, só passando alguns dados aqui, algumas informações, para a nossa audiência, ela foi criada para incentivar a cultura e também garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período aí da pandemia de Covid-19, que assolou todo o Brasil e impactou de forma trágica, né, o setor cultural nos últimos anos. Essa lei, ela direciona 3,86 bilhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados, municípios e também ao Distrito Federal para o fomento de atividades e produtos culturais. Desse total, 2,8 bilhões de reais, eles devem ser destinados ao setor do audiovisual e 1 bilhão para as demais atividades. E podem concorrer a essa verba pessoas físicas, empresas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como as associações, fundações e organizações da sociedade civil. Ô Tiago, sobre essa lei, Paulo Gustavo, aqui falando de Piuí, como que está a situação aqui no município? Quando será, quanto será o recurso destinado ao município e como que a Secretaria de Cultura irá administrar esse recurso? Bom, Edgar, a lei Paulo Gustavo, né, é um grande avanço para o setor cultural aí, né, de todo o país, né, veio aí junto com, nesse novo governo, com a criação, a recriação do Ministério da Cultura, que não se tinha no governo anterior. E essa lei Paulo Gustavo, então, ela vai beneficiar todos os agentes culturais do município. E ela é muito bacana porque ela acontece em todos os municípios e todos os estados do país. Então, quem vai ser beneficiado pela lei Paulo Gustavo aqui em Piuí são os fazedores de cultura que moram no município de Piuí, tá? Então, como que funciona? O gestor de cultura, no caso, eu sou o gestor de cultura responsável aqui pela Secretaria de Cultura e Turismo do município, eu tenho que fazer, lançar um plano de ação na plataforma TransferiGov. Isso já foi feito, nós lançamos o plano de ação do município de Piuí na plataforma TransferiGov, que é a plataforma do governo que faz o repasse via fundo a fundo. É um recurso que vai vir do fundo do Ministério da Cultura para o município de Piuí aqui. Então, nós fizemos, nós temos um conselho de políticas culturais, né? Que a gente tem um conselho de cultura e o conselho de preservação do patrimônio cultural. É um conselho que é, são dois conselhos que atuam em uma unidade só. A gente, nós fizemos, criamos o plano de ação, passamos pelo conselho, o conselho aprovou o nosso plano de ação e o plano de ação, ele foi lançado na plataforma TransferiGov. É um plano de ação que totaliza o valor de R$ 328.243,79. Ele vai abranger quatro áreas que são projetos de apoio à produção audiovisual. Então, um valor desse plano de ação, R$ 173.903,70, é destinado aos projetos de audiovisual, que foi o que você acabou de falar, né? Que a maior parte desse recurso é para o audiovisual. Nós temos o valor de R$ 39.760,00, que vai ser destinado a apoio à sala de cinema, para a reforma da sala de cinema que a gente tem aqui no município. Nós temos um valor de R$ 19.957,00, que é para uma mostra cultural. E nós temos o valor de R$ 94.632,45, que é para a premiação artista popular, que é para as demais áreas da cultura. Nessa premiação, a gente vai premiar dez bandas no valor de R$ 4.500,00. As bandas aqui do município de Piuí, todas vão ser premiadas. E essas bandas vão ficar devendo um show para o município, que aí, nos próximos eventos do município, elas vão estar fazendo o show para poder prestar conta desse recurso. Vamos premiar também 21 artistas individuais, dupla ou solo, no valor de R$ 2.363,45. Então, esse é o nosso plano de ação. É um plano que vai abranger diretamente 60 produtores culturais, porque no audiovisual vão ser 15 premiações, no valor de R$ 11.553,00. São as dez premiações de bandas, que eu falei aqui o valor para vocês, 21 premiações do artista individual ou dupla, mais a premiação de mostra e de reforma de cinema. Então, essas quatro metas, esse montante, chega ao valor de R$ 328.000,00, que é o valor que está destinado para o município de Piuí. E a gente não consegue fugir disso aí, porque no decreto que o presidente publicou no Diário Oficial da União, no dia 12 de maio, o decreto da Lei Paulo Gustavo, e aí nesse decreto tem as diretrizes, essas quatro metas são as quatro áreas que vão ser atendidas com o recurso, mas a gente acredita que a gente vai beneficiar todos os nossos fazedores de cultura dentro dessas quatro áreas. Só que, nossa parte, a gente fez. Nós criamos o plano de ação, ele está aqui comigo, trouxe para vocês verem, a gente criou o plano de ação, lançamos o plano de ação dentro da plataforma Transferigov, agora falta o Ministério da Cultura dar o aceite ao nosso plano de ação, mandar o termo de compromisso para que o município assine, e aí sim enviar o recurso. Assim que o recurso estiver nos caixas do município, nós iremos fazer uma coletiva de imprensa e anunciar que o recurso está aí, abrir os editais e convidar toda a nossa população para participar dessa premiação. Muito bom. Vamos falar de turismo? Pode completar. Só reforçando essa informação última aqui do Tiago, é importante, né? O pessoal que se interessou está nos ouvindo, tem que aguardar ainda a publicação dos editais para poderem fazer o cadastro. Bem lembrados. Tá certo. Falamos de cultura, né, Edgar? E agora vamos falar de turismo também, a outra área aí da secretaria que o Tiago comanda. E, Tiago, nos últimos meses aí, tanto março, abril e maio, foram totalizados aqui na nossa cidade de Pio quase 12 mil turistas, né? Ocupando aí, que passaram pelos hotéis, pousadas, aqui da nossa cidade. E nessa esfera eu te pergunto, quais são as novas ações da Secretaria de Turismo para estimular ainda mais a vinda de pessoas aqui, visto que a gente está chegando na época das férias de julho, férias aí que movimentam muito a nossa cidade com o aniversário da cidade, as festas, né, que acontecem aqui. E há exemplo do Arraiá da Cultura também que acontece já no final desse mês. Sim, o nosso turismo, ele é um turismo de negócios, é o forte do nosso município, né? Os hotéis aí de segunda a sexta estão bastante movimentados, tanto os hotéis quanto os restaurantes. E isso, eu fiz visita em restaurante no horário de almoço, fiz visita em hotéis, em restaurante do happy hour ali, né? Do fim da tarde, o jantar. E você vê uma movimentação de pessoas de fora, né? Que se caracteriza isso, o turismo de negócio. Então, o carro-chefe do turismo de Piuí é o turismo de negócio, seguido do turismo de lazer e o turismo cultural. Esses eventos que a gente faz, ele fomenta o turismo cultural, né? O show do Regis Danese, nós tivemos vários turistas na cidade, né? Inclusive que ficaram pro domingo, né? Na nossa festa junina, pode ser que venha turistas aí que estejam passando aqui, né? Que estejam em Capitólio, que estejam nas cidades vizinhas, que olham lá e falam, não, tem uma festa junina em Piuí, vamos pra lá. Então, é o turismo cultural. A Secretaria, ela tá desenvolvendo mecanismos de facilitar pro turista e para o trade turístico mostrar ali os potenciais do município. Por exemplo, nós criamos uma rota de pesca. Criamos uma rota de pesca esportiva que nós estamos imprimindo esse panfletinho aqui, ó. Nós mandamos imprimir 5 mil panfletos desses aqui, que mostra o nosso circuito de pesca esportiva pelas águas dos rios Piuí, São Francisco e São Burá. É um circuito lindo. Nós fizemos a visita em loco, mapeamos o circuito, nós qualificamos as pessoas que estão no circuito, né? Tinham pessoas que faziam passeio de barco, mas não tinha o Arraiz, que é a carteira, né? Essas pessoas se qualificaram, tiraram a Arraiz, a sua carteira, estão aptas a fazer passeio de barco, né? A gente tinha hospedagem, ranchos, restaurante, beira-rio, que não eram divulgados, não eram conhecidos. Então, com esse circuito de pesca que a gente criou, nós colocamos, né? O turista que passar pelos hotéis, pelos restaurantes, a partir de semana que vem, esse material vai estar abastecido em todos os hotéis e os principais restaurantes aqui da cidade. O turista vai ter acesso, né? Ele tem aqui os pontos dentro do mapa e ele vai ter acesso o que que tem a oferecer, onde que tem um restaurante na beira do rio, um rancho na beira do rio, né? E isso também vai fomentar os nossos hotéis, porque tem aquele turista que quer ficar no hotel e quer solicitar um guia para levar ele para o rio, para fazer um passeio de barco, né? Quer levar ele para Canastra, para o Lago de Furnas. Então, a gente acrescentou no potencial turístico do município de Piuí essa rota de pesca. E nós estamos criando agora, já na rota de pesca, nós temos aqui um QR Code, que é esse QR Code que o Daniel colocou na tela aí para quem está nos assistindo. Esse QR Code, ele direciona para todos os atrativos que Piuí tem a oferecer. Ele já está aqui no encarte aqui do turismo de pesca. E nós estamos criando agora, em junho, para a gente ver se a gente consegue entregar até em julho para os hotéis um modelo de um display. Um display que vai estar com esse QR Code que está aí na tela dos ouvintes, mostrando, né, um display que é um pequenininho, bem bacana, bonito, chamativo. E aí, a hora que o turista até estiver ali no balcão fazendo check-in, check-out, a hora que ele passar pelo balcão, ele escanear esse QR Code que está aí na tela, automaticamente vai sair ali bares e restaurantes, rota do queijo, circuito de pesca, restaurantes abertos aos domingos, que é uma coisa que a gente, é uma demanda que os hotéis nos pedem, né, para ter restaurante aberto no domingo. Então, atrativos, diversos, então, vai ter tudo ali nesse display, através desse QR Code. O turista vai ter acesso a tudo isso. Esse display, assim, já está até pronto, né, o QR Code já está pronto, dentro dele já tem algumas coisas, mas até no final, agora, do mês de junho, a gente vai concluir e no início de julho, se Deus quiser, a gente vai conseguir disponibilizar isso para os hotéis, para chamar mais atenção, né, tanto do turista quanto da pessoa de Piuí, né, que vê esse display no restaurante, no barzinho, no hotel, escanear aquilo ali e ver o que Piuí tem a oferecer. Vai ser um cardápio completo aí para o turista, né? Um cardápio completo. Igual o cardápio digital que você vai lá no restaurante e escaneia, nós vamos ter os atrativos do município de forma digital para ser escaneado, tanto pelo turista quanto pelos nossos munícipes aí e ver, né, que Piuí tem turismo, gente. Olha os números, né, em três meses, quase 12 mil pessoas. E isso, Edgar, sem contabilizar as casas de aluguel de temporada do Airbnb, porque o aplicativo não fornece dado. Então, só com hotéis e pousadas, a gente tem uma pastinha aqui, que todo início de mês os hotéis e pousadas, eles mandam para a gente as taxas de ocupação. Então, os hotéis tiram lá a quantidade de ocupação e mandam. E isso faz com que a gente tenha esses números para mostrar para a nossa população que Piuí tem turista e esses números vão para o Ministério do Turismo, porque lá no mapa do turismo, que nós fomos habilitados novamente esse ano e o nosso mapa está válido até 2024, Piuí é nota C, vai de nota A até a letra E. Piuí é C, mas nós já estamos aptos para ir para o B. Aí o B, por exemplo, o Ministério do Turismo soltou um edital Cidades Inteligentes. Só pode participar a cidade que é nota A ou B. Piuí não pode. E Piuí é uma cidade linda. Olha as praças, olha a diversidade que Piuí tem. Piuí é a cidade da liberdade. O turista chega aqui, ele pode andar na praça tranquilamente com as crianças, com os filhos, com a esposa, entendeu? A riqueza que Piuí tem a oferecer. Então, assim, esses dados que a gente coleta, tudo isso que a gente faz, a gente manda isso para o Ministério para tentar classificar a Piuí cada vez com uma nota cada vez melhor e a gente ter oportunidades, né, de buscar recursos via Ministério do Turismo para fortalecer o nosso turismo. Tiago, eu acho muito importante a gente sempre bater nessa tecla de informar a população piuiense, principalmente para desmistificar a questão de que turismo é só praia, é, por exemplo, é Capitólio, tem um lago de furnas, cachoeiras, que para você fazer turismo você tem que ter uma beleza natural, por exemplo. Não é isso. Você muito bem colocou aqui, e eu estou me recordando aqui que em 2009, quando a Rádio Andoeste abriu, eu lembro de fazer uma entrevista com o prefeito da época, o Marcinho Contador, e naquela época eu já falava com ele sobre turismo de negócios, né, que movimenta, que as pessoas que vêm para a cidade, que seja pelo café, que seja pelo comércio, enfim, e hoje vocês criando mais um produto que é essa rota da pesca. Então, assim, é explorar o que nós temos. Por exemplo, você disse que vai mandar esses panfletos aqui para o Mato Grosso. Já foram. Já foram. Já foram. Foi até o Pantanal, a gente antecipou a tiragem, conseguimos tirar um pouco antecipadamente, até o Pantanal, os hotéis lá que abrigam os turistas de pesca esportiva já receberam esse panfletinho. Porque é interessante isso, porque a gente, esse trabalho que você faz, a gente pode inverter a rota, trazer gente do Mato Grosso para conhecer a região aqui de Minas, porque tradicionalmente vai muita gente daqui de Piuí, da região, pescar lá. É evidente que nós não temos os peixes que tem lá, mas nós temos outras belezas, outro tipo de pesca, um ambiente diferente. Então, isso é fundamental a gente trabalhar essa questão de que Piuí tem sim questões voltadas para o turismo. E não fiquem com essa ideia de que turismo é só praia, é só cachoeira, é só o Rio de Janeiro, é só, por exemplo, o Beto Carreiro, um parque. Há outras formas. E você está trazendo um exemplo muito importante que é a questão desse produto turismo. risco agora que é a rota da pesca. Então, parabéns à Secretaria de Turismo e temos que bater nessa tecla aí de mostrar pra população que isso traz um retorno muito importante. E é uma coisa linda, Edgar. Assim, eu fiquei impressionado. Em breve, a gente vai produzir um material que é um documentário pelas águas do São Francisco passando aqui pro Piuí. Esse material vai sair em breve aí e as pessoas vão poder conhecer as riquezas que é maravilhoso. Sabe assim, eu fiz o passeio de barco ali do Samburá até a ponte do São Leão onde você tem o encontro do São Francisco com o Samburá. O Samburá vira São Francisco. Gente, é lindo. São cavernas, cânions, entendeu? Então, vai além da pesca. Isso que é bacana. A pessoa pode estar lá pescando e a outra pessoa pode estar contemplando aquilo ali. Tiago, me diga uma coisa. Esse aplicativo aí que a pessoa está no QR Code para escanear e direcionar para, por exemplo, hotéis, restaurantes. Tem uma pessoa que está nos ouvindo agora, por exemplo, ela tem um restaurante, um hotel, algum serviço de prestação de serviço para o turista. Como que ele faz para se cadastrar e ser incluído nesse aplicativo? Bom, nós divulgamos todos. Todos que queiram se cadastrar, a gente divulga. Então, assim, praticamente todos os restaurantes de Piuí estão já nesse QR Code. Todos os hotéis, 100% dos hotéis estão, 100% das pousadas, né? Se alguém não tiver, pode nos procurar. Para ser divulgado pelo governo federal, pelo governo federal, o governo estadual e o circuito, que são 20 cidades, o restaurante ou o hotel precisa ter o Cadastro, que é um cadastro gratuito que entra lá no Ministério do Turismo e faz o Cadastro mostrando que ele é prestador de serviço a turista, né? Aí ele fica disponibilizado tanto no Ministério, ele vai para o site Minas Gerais, que é o site turístico de Minas, e vai para o circuito também sendo divulgado nas rotas turísticas aqui da nossa região. Agora, no município de Piuí a gente divulga todos, mas é bom incentivar, né? Quem não tem, o dono de restaurante que não tem o Cadastro, faça o Cadastro, é gratuito e nós estamos lá para ajudar. É só procurar a gente na Secretaria de Turismo que a gente vai auxiliar ele, o dono de hotel, o dono de restaurante, para fazer o seu Cadastro que é gratuito e aí ele é divulgado a nível Brasil, né? Como um prestador de serviço turístico. Ô Tiago, uma dúvida em relação ao Cadastro? Em relação, por exemplo, proprietários rurais, igual a gente tem a Rota do Queijo Canastro e as fazendas, muitos relatam que tem essa dificuldade de fazer esse cadastro, como que pode ajudar esse pessoal aí? É, eles não têm o Cadastro, né? Só que aí a gente, a gente, a gente cadastra ele, eles estão cadastrados no município e os proprietários rurais que estão nos ouvindo aqui, que tenha um estabelecimento que recebe turista na zona rural, pode procurar a gente porque ele, ele é, ele é divulgado também pelo circuito turístico e nas 20 cidades aí, o nosso site das rotas turísticas que representam as 20 cidades, ele também, ele está apto a ser divulgado, ele só precisa fornecer para a gente o número do produtor rural dele. Nesse caso, o estabelecimento turístico que está na zona rural, ele é isento do Cadastro, ele fornece para a gente o número do produtor rural. Tá certo, bem explicado. Tiago, muito obrigado, foi muito bom falar com você, trazer essas informações para os nossos ouvintes, estamos aqui sempre à disposição, sucesso, parabéns pelo trabalho. Tiago, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez a brilhantar aqui o nosso programa e trazer informações tão importantes para a nossa população. Muito obrigado aí, Edgar, o... Paulo, Paulo, Daniel, todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui com vocês, né, prestando conta do nosso trabalho e fica o convite, sábado que vem, nossa Arraiada Cultura lá na Praça da Matheus. Nós vamos dançar uma festa junina. Obrigado. A partir das 8 horas da noite. Um abraço, sucesso.